Home, Xavier, bom dia pra toda a nossa equipe, muito bom dia pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube, a gente fala mais uma vez aqui do CT do Dragão, onde o treinador Humberto Louser comandou hoje a penúltima atividade aqui em Goiânia, antes da viagem pra Porto Alegre, pra partida de sábado contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às quatro e meia da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. A gente tá aqui na sala de imprensa, inclusive daqui a pouco teremos entrevista coletiva com o treinador Humberto Louser, entrevista pré-jogo, onde ele vai falar um pouco sobre essa preparação, sobre esses dias que o Atlético teve de treinamento pra mais esse duelo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje ele começou a esboçar o que pode ser a equipe titular pra esse jogo, a gente lembra que ele conta com os retornos do lateral esquerdo Guilherme Romão, do zagueiro Alex Vinícius, do atacante Luiz Fernando, além do goleiro Pedro Rangel. Todos cumpriram suspensão na última partida, Guilherme Romão tinha pego um gancho de 90 dias, mas o Atlético conseguiu a redução dessa pena pra quatro jogos, ele já volta a ficar à disposição pra esse duelo contra o Grêmio no sábado. Então o Louser já começou a esboçar o que pode ser a provável escalação, com o Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Adriano Martins e Luiz Felipe na zaga, Alejo Cruz na lateral esquerda. Até então a mesma formação usada no último jogo, no início do último jogo, mas aí ele fez o teste, ele colocou o Guilherme Romão na lateral esquerda durante a atividade. No meio de campo ele escalou o Rony, Raul de Gabriel Baralhas, no ataque Janderson, Dereck e Matias Lacava durante a atividade, como a gente trouxe, ele fez alguns testes, colocou o Guilherme Romão na lateral esquerda no lugar do Alejo Cruz, adiantou o Alejo para o ataque, colocou ele no lugar do Janderson e no lugar do Matias Lacava ele escalou o Luiz Fernando também. E ele testou uma outra formação também na atividade de hoje, com o Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Luiz Felipe e Adriano Martins na zaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. Aí um meio de campo um pouco mais povoado, com o Rony, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz, Matias Lacava e Janderson, e o Dereck centralizado, isolado ali na frente. Então são opções, são alternativas que o treinador Humberto Louser vem testando para esse duelo contra o Grêmio, mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético segue na lanterna com 22 pontos e busca melhorar a sua pontuação na competição desse ano. E logo após a sua mensagem, eu trago mais detalhes sobre o Campeonato Brasileiro, que a CBF detalhou datas e horários das duas próximas partidas do Atlético, depois do duelo contra o Grêmio. O Bustelha, chapas de aço em geral, faça seu orçamento no 3237-1010. Siga as redes sociais, Instagram e Facebook. Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. Você já conhece o Disque Peças da GT Auto Peças? Lá você tem atendimento diferenciado, rápido e completo. São mais de 100 mil itens te esperando. Ligue 3265-3333. GT Auto Peças, no setor Morada do Sol, tem uma loja nova na quadra 3, lote 23. Se identificando que ouviu a promoção aqui na rádio, você vai ganhar 10% de desconto. Super promoção da Bater Shop, bateria Sedelco, 60 amperes, um produto original dos veículos Chevrolet, com 30 meses de garantia. Só 420 a base de troca. Entregue e instalação grátis para Goiânia Aparecida. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Fala Henrique. É isso, Romy Xavier. O Atlético enfrenta o Grêmio nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. E a CBF detalhou a tabela das duas próximas rodadas do campeonato, da 32ª e da 33ª rodada. O Dragão enfrenta o Atlético Mineiro em casa, no estádio Antônio Ascioli, no dia 6 de novembro, às 9 horas da noite, uma quarta-feira. E depois, no dia 9, um sábado, também no estádio Antônio Ascioli, recebe o Red Bull Bragantino às 7 horas da noite, no Castelo do Dragão. A CBF vem detalhando de pouquinho em pouquinho as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fato é que o Atlético tem três desafios dificílimos pela frente, começando pelo Grêmio, depois o Atlético Mineiro, e depois o Red Bull Bragantino em dois jogos dentro de casa, no Antônio Ascioli. Humberto Louser concede entrevista daqui a pouco aqui no CT, comanda amanhã a última atividade aqui em Goiânia, cedinho, está marcada por volta das 7h45 da manhã. Depois, a delegação já parte rumo ao Rio Grande do Sul, realiza uma última atividade em solo gaúcho na sexta-feira, e no sábado tem o duelo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 4h30 da tarde, Holmes. As informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho goiana. Tá bom, são...